Aí, fazendo concurso CVA. Vamos ver quem é. Tá bem, aqui dois, acho que eu arrumei o gol. Zé Landa, Zé Landa, 1 México. Papai, aqui dois Mike e Oscar Romeo, morra. Zé Landa, Zé Landa, 1 México. Zé Landa, Zé Landa, 1 México. Zé Landa, Zé Landa, 1 México. Zé Landa, 1 México. Zé Landa, 1 México. Chegando muito forte. Papai Hank, 2 Hank, Victor November. Papai Hank, 1 Golf Bravo. Papai Hank, 1 Golf Bravo. Papai Hank, 1 Golf Bravo. A frequênciazinha boa. Papaiank 2, Golf Zulo, já trabalhei Aí, frequencinha boa de ficar Vou ficar por aqui um pouco Depois eu volto a filmar Olha o Papaiank 2, CVA, está em 7.122 Vamos ver se a gente copiei Copiei não Papaiank 2, Delta, Vitor Zulu, Yankee 2, Eco Zulu, Yankee 2, Eco Papaiank 2, Charlie, Xingu Papa, Yankee 2, Canadá, Xingu Papaiank 2, Canadá, Xingu CQ, CVA Papaiank 2, Canadá, Xingu Papa, Romeu 4, Eco Papa, Romeu 4, Eco Papa, Romeu 4, Eco Papa, Romeu 4, Eco Papa, Papa, Papa 1, WW Vamos ver se a gente copia ele 59 Papa, 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 5, Delta, Quiloméxico Ah, copiado, tá 5, 9, mais Militar essa estação aí Copiou aí, 59, mais Que a gente compara Tata, 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 U, Whiskey, Whiskey, trouble Chega forte. Onde é o Roger? QSL. Você é justo. Valeu. Papai Yankee 2 Tango Eco Yankee está na frequência? Papai Yankee 2 Tango Eco Yankee está na frequência? Poxa vida. Papai Yankee 2 Mike, Mike Zulo. Papai Yankee 2 Mike, Mike Zulo. Papai Yankee 2 Mike Zulo. Papai Yankee 2 Mike Zulo. Não estou conseguindo confiar quem está nos chamando. Papai Yankee 2 Mike Zulo. Charlie Eco Romeo. Tem um e 117. 117. Tem uma estação que me interessa. Lima Papa One Alpha, Lima Papa One Alpha, Papa Yankee One America X-Ray. Lima Papa One Alpha, Lima Papa One Alpha, Papa Yellow One America X-Ray. Não, não me copia e eu também não copio ele. Está aqui no cluster. Eu consegui. Mais uma vez. Papai Yankee. Papai Yankee 2 Mike Zulo. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Que beleza, esse eu não tenho Mike Zulo. aso, papai Yankee e Sample. Vou chamar aqui em cima pra ver se eu pego ele CQCVA, CQCVA,APA Yankee 2 America Xingu. CQCVA, CQCVA, APA Yankee 1 America Xingu. CQCVA, CQCVA, PapA Yankee 1 America Xingu. CQCVA, CQCVA, PapA Yankee 1 America Xingu. Já volto, vou tentar pegar ele Papai Yankee 2, Papai Lima Lima Agora Papai Yankee 2, Tango Eco Yankee Acabei de fechar, esqueci de filmar Tá aqui, ó Papai Yankee 2, Tango Eco Yankee Papai Yankee 1, XR Vai todo mundo em cima, espoteia ela Foi todo mundo em cima Está todo mundo em cima Vou pegar aqui dois golfezulos Tem alguém utilizando a frequência? Tem E ai É o que acontece, Tapaiyank 2, Yank 20, 9, 9, 10 Ação 2, Yucatan, Beleza, Nicaragua Tapaiyank 2, Yank 20, 10, 10 É o que acontece É o que acontece, mas o que acontece? Vamos complètement Ok, pra você também, bom final de contato Um abraço pra você, 5-9 LJ, meu irmão Tudo de bom Um bom término de domingo Ok, pra você também, bom final de concurso Que igual, fecha comigo Ok, Papaiac 1, França de atual França de atual, eu tenho em Papaiac 1, Charly Gou Ok, Papaiac 1, Charly Gou, que já temos Saiu Alfa Bravo Alfa, tá aí? Chamele Papaiac 1, Alfa Bravo Alfa Já temos aí, Papaiac 1, Charly Gou Já temos aí, às 15 horas e 21 minutos Vou fechar com ele Do dia 28 do 8, às 15 e 21 Em 7725 Ok, se importa de marcar novamente o N1 Mike Mike Aqui não pegou não Não pegou? Não pegou Papaiac 1, Canadá, Guatemala Dia 28, 15 e 21 15 e 21, 15 e 21 e 7125 Não precisa resistir a frequência Então vai cá de novo Vamos pegar a torrada de frequência Alfa Bravo Alfa Alfa Bravo Alfa, Papaiac 1, América Xingu Deixa eu trabalhar o Alfa Bravo Alfa, por favor Papaiac 1, Papaiac 1, América Xingu Legal Nós já temos também É Alfa Bravo Alfa, não tenho não Marca de novo Não precisa cancelar o outro não 50 minutos em 7 mil e 94 É, mas não está aparecendo aqui para mim não Alfa Bravo Alfa não está aparecendo não Então, é, vamos marcar de novo É, vamos marcar de novo Não precisa cancelar o outro, tá Que não vai perder ponto Positivo Tá marcado Tá marcado e está aqui Papaiac 1, Alfa Xingu 5, 9, RJ RJ para você Ok, obrigado Desculpa aí o colega da frequência Obrigado também Tapa aí o seu Niochi Acho que até o cara saiu da frequência Tem alguém na frequência? Olá, tem alguém utilizando frequência? Mandar aqui, né Tem ninguém usando a frequência, vou eu